Depois da tempestade, a bonança. Um grupo de quase 300 pessoas regressou à vila de Jarabuluz, na Síria, depois da zona ter sido atingida pela incursão militar turca na batalha contra o Estado Islâmico há duas semanas. É o primeiro regresso formal depois da incursão da Turquia em solo sírio. Regressamos para abraçar o nosso país, a Síria, o nosso querido país e Jarabuluz. Agradecemos aos turcos e aos outros que Deus os perdoe. Jarabuluz, que estava sob controle do autoproclamado Estado Islâmico, foi a primeira povoação a ser libertada pelas Forças Armadas Turcas. O objetivo militar foi o de manter os jihadistas afastados da fronteira. Todas as pessoas regressaram. As pessoas que deixaram a cidade, regressaram. A situação agora é boa, mas ainda estão a sofrer com a escassez de serviço. Os principais problemas são a água, o pão e a eletricidade. A Turquia, que acolhe cerca de 3 milhões de refugiados, tem insistido junto das potências mundiais para a criação de uma zona segura para conter o fluxo de refugiados.